Emerson Corretora de Seguros Conheça nosso financiamento de veículos e saia de carro novo Aqui você faz seguro de autos, motos e caminhão Proteja quem você mais ama com nossos seguros de vida E com o seguro empresarial você garante o melhor para a sua empresa Confie em quem tem as melhores opções para você Venha para Emerson Corretora de Seguros Oswaldo Cruz Nós estamos aqui para dar um recado para os alunos e pais da escola Max Wirt A partir de segunda-feira as aulas retornam normalmente Devido a reforma nós tivemos um pequeno atraso Mas a partir de segunda todos os alunos da escola Max Wirt Devem retornar às aulas Porém nós teremos aula apenas até o meio-dia A partir desse horário os ônibus vão levar as crianças Aquelas que forem para o projeto vão para o projeto E as demais devem ser retiradas pelos pais na unidade escolar Eu gostaria de pedir muito para os pais para que orientem os seus filhos Para que cumpram as novas regras que estão dentro da escola Porque nós tivemos que fazer alguns ajustes E estamos cuidando para que nada aconteça com nenhuma criança Nós temos espaços determinados e temos todas as salas de aula limpas e adequadas E todos os cuidados necessários para que nada ocorra Mas precisamos que o seu filho obedeça as sinalizações dentro da escola Tudo está muito bem cuidado para o retorno às aulas das 7h ao meio-dia Segunda-feira, dia 31, na escola Max Wirt O que é o seu filho obedeça as sinalizações dentro da escola? O que é o seu filho obedeça as sinalizações dentro da escola?